Esse é meu rio O programa Gente Carioca tem o prazer de conversar hoje com esse grande amigo e artista que é prazeroso receber falar com ele, que é a história da televisão brasileira, do cinema nacional, do teatro, dos primórdios do teatro aqui, do Teatro de Arena de São Paulo, meu grande amigo Flávio Migliaccio. Não falei nada errado, né? Não falou nada... Muito mais, né? Não, você mentiu um pouco aí, mas tudo bem. Flávio, dessa trajetória toda, né? Como é que você vê o teatro hoje em dia? Olha, eu não gosto do besterol. Eu não gosto. Eu acho que a gente pode apresentar coisas muito melhores no teatro do que o besterol. Acho que o besterol já foi, entendeu? Foi uma época boa e tal. Mas a gente não pode acostumar o público com esse tipo de espetáculo só. Deve ter tudo. Deve ter o besterol também, mas vamos fazer outras coisas, né? É o que eu procuro fazer. Além de fazer comédia, eu sempre gostei de fazer comédia. E, quer dizer, além de fazer comédia, eu faço uma comédia mais ou menos fina, entendeu? Com qualidade do texto e tal. Tomando cuidado mais. E o stand-up? Besterol é uma fase, né? É uma fatia. Stand-up. O cara coloca uma calça jeans, uma camiseta e conta piada. E compete com você, com nós que fazemos teatro, que temos um cenário, tem um custo. Como é que você vê isso? Pois é, é difícil. É difícil pra gente. Sabe? É uma desvantagem que a gente sente. E eles recebem, às vezes, a mesma quantidade de benefícios do governo do que a gente. É a mesma coisa você fazer teatro infantil. O teatro infantil, ele recebe a mesma coisa que um teatro adulto não pode. A pessoa que faz teatro infantil, ela faz um sacrifício tremendo pra fazer aquele espetáculo. Entendeu? Então, ela deveria ser beneficiada de uma outra maneira. Tem grandes montagens de teatro infantil, né? Nossa querida Luana Piovani fez o Pequeno Príncipe, né? Cinderela. É uma montagem milionária, né? Nesse caso, acho que vale a pena o governo ajudar, porque ele tá fazendo um espetáculo bonito e tal. Ele é grandioso. Mas tem gente que faz qualquer teatro e compete com o teatro infantil. Isso eu não acho justo. A mesma coisa é o filme livre. O filme livre, você... Eu fazia muito filme livre, né? Censura livre. E eu levava desvantagem, porque era a minha entrada, muito minha entrada, sabe? Eu levava desvantagem com os benefícios que eu recebia do governo. Por exemplo, nós sabemos que você, o que marcou muito a sua carreira, entre milhares de coisas, eu conheço desde antes de São Paulo. O tio Maneco, né? O tio Maneco é uma dedicação à criança. A criança até hoje lembra de você, né? Você gosta de trabalhar pra criança? Eu gosto muito. Eu acho a criança, ela tá mais próxima da natureza, sabe? Então é uma coisa mais pura, mais viva, sabe? Como eu gosto da natureza, eu gosto da criança também. Que ela representa tudo aquilo que... O início da humanidade, o início do homem, né? A criança no computador, como é que você vê? Porque a criança, essa criança que você tá falando, já virou adulta, né? Então, ela fica no computador, ela não sabe mais o que é bruxa e fada, né? Não sabe mais... Sete anões... Ela não sabe mais o que é isso, ela não pode saber. Você concorda com isso? É. No meu espetáculo, eu comento sobre isso também. Porque na minha época, quando eu vejo uma criança brincando com o celular hoje, me vem a lembrança os telefones que a gente fazia com duas latinhas e um barbante, sabe? Então, eu fico muito saudosista com isso tudo. E eu acho que a criança, diante da televisão, do celular, ela fica perdendo tempo, sabe? Ela deixa de brincar, deixa de aprender, deixa de fazer uma série de coisas, de entrar em contato com a natureza, que é tão bonita, né? Pra ficar presa a um... Eu tava lendo um artigo hoje incrível, sabe? Porque vai mudar tudo, tá tudo se transformando numa coisa... Numa coisa que não tem materialidade mais, não tem médico, não vai ter médico mais. Porque o computador vai ser o médico. O robô, né? É o robô, os carros, os carros... Drone, né? É, o drone, os carros vão ser automáticos agora, sabe? Você quer consultar um advogado hoje, você não precisa mais falar com um advogado, sabe? Então, ninguém precisa aprender mais a profissão de advogado. Basta ele ir no computador e ver lá, consultar. Ele vai te dar uma série de informações e que você não vai precisar mais. Então, o mundo daqui a 20, 30 anos vai ser completamente diferente. A pessoa que tá aprendendo hoje a carreira de advogado, sabe? Ele, sei lá, infelizmente ele tem que desistir porque não vai ter isso, sabe? Vai ser tudo automático. Tudo, tudo, tudo. Eu hoje vi uma foto que eu fiquei assim emocionado, né? É, Tônia Carreiro, Natália Timber e Fernanda Montenegro, jovens. Pra você, quem vai deixar essa marca? Porque é uma marca, né? Bibi Ferreira é uma marca, você é uma marca, Desi Gonçalves era uma marca. Quem vai ser essa marca? Grande Otelo? Tem vários nomes. Não, eu acho que quem vai ser essa marca são os meus colegas todos, entendeu? Sabe? É uma Amarilha Pera, é o... Essas preciosidades que se... Cina de Moraes, né? Do Cina, é. De falar, né? Pois é. É, sabe? Eva tudo. Eva, sabe? Quem tem essa marca que faz? Quem tem essa Brieba. Não, eu me pergunto, onde está essa marca que vai ficar? A gente não pode esquecer. Por tudo igual, assim? É, por isso que eu falo, qual é a pessoa que vai ficar? Todos, sabe? Todos. Já deu o filho, é. Todos, 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 todos. Porque eles foram muito queridos, todos eles, né? Sabe? E eles construíram a nossa profissão. A nossa profissão foi construída por eles. Por exemplo, eu vou... Muitos sindicatos, pertenço à diretoria, lá do SATED. E segunda-feira, aniversário da Miriam Pérsia, né? Vamos todos dar um abraço nela. Aí eu entrei ali o Teatro Dulcina. Aí eu me lembrei da voz da Dulcina de Moraes, que era a única, né? Aquela voz... Quer dizer, quem deixa essa voz? Aquele olhar, naquela frescura? Quem deixa aquilo? Engraçado, porque eu fui... Eu fui claque da Dulcina e do Odilon. Eu entrei no teatro. Eu entrava no teatro deles pra aplaudir e rir. Eu era claque deles. Então, eu tenho muita lembrança deles. Muito legal, muito queridos. Bom, Flávio Migliaccio... Tio, Tio, Migliaccio. Tem que botar os dois Cs, né? É, Italian. É, chega nesse ponto da carreira e tá num solo, que é uma dupla, né? O solo virou dupla. O que você tá montando, o que você tá aprontando agora? É, é o seguinte. Eu pretendi escrever a história da minha vida, porque já tô chegando naquele ponto que... Ó, vamos escrever a história antes que termine. Então, eu falei... Eu precisava de um personagem pra contracenar comigo. Aí eu comecei a procurar um personagem pra contracenar comigo. Aí, pensei no Carlitos, pensei no Jack Tati, pensei em tantos outros personagens. Até Hamlet. Por que o Hamlet não vai contracenar comigo? Mas eu escolhi um personagem especial, que é Deus. Eu falei, não, eu quero contracenar com Deus. Eu quero saber o que ele pensa de mim, o que ele tá pensando em mim, e o que eu penso dele. Isso eu vou dizer pro público. E parece que eu digo isso tudo, sabe? Eu, segundo os colegas, segundo a crítica, segundo os espectadores, Eu converso com Deus, e eu falo muita coisa boa pra ele, e ele fala muita coisa boa pra mim. Não é uma peça religiosa, sabe? Aquela peça chata, de religiosa. Não, é uma comédia, entendeu? Que eu... Muito boa, que tá agradando muito. A gente vai pro Zimbisque, o Teatro de Zimbisque agora. A gente fez uma temporada muito boa nos Correios. Avisar que tem metrô em frente, nossos telespectadores, tem o metrô em frente ao Teatro de Zimbisque, pra ninguém ficar com medo da Tijuca. Vai ser em setembro, nos finais de semana, em setembro, e eu acho que vale a pena. Eu acho que o espectador que for assistir, ele vai gostar, não tenha dúvida alguma. Você lançou muita gente na sua carreira, né? Você foi do Teatro de Arena de São Paulo, aqueles grandes todos que trabalharam com você. Você deve ter lançado muita gente. Tem gente que continua trabalhando, você encontrou no meio do caminho? Muitos colegas. Se você pensar naquele que tá no sindicato também, que é o Milton Gonçalves... Você lançou? Não, não foi. Pode ser. Acho que é inverso, não? Não, não lancei, não. Mas o Milton era um companheiro muito legal no Teatro de Arena, sabe? A gente era os pobres do Teatro de Arena. Porque existiam os ricos, que eram o Vianinha, o Guarnieri, que eram estudantes. Arito Leandro, que lado ficava? O Arito Leandro também dormia no teatro, sem dinheiro nenhum pra ir pra casa. O Milton sempre conta isso, não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Tinha. A gente ficava tocando violão, ele tocando violão pra gente, pra distrair a gente no Teatro de Arena, que a gente não tinha dinheiro pra ir pra casa. Então era um momento muito bom, muito agradável, muito legal, muito rico também, né? Valeu a pena? Valeu a pena, claro, claro. Valeu a pena, muito. Disse Migliatti, tá no nosso coração. E aí, ela está aqui com a gente hoje? Ela aparece na peça, através de uma fotografia lá. Quando aparece a foto dela, o público aplaude. É muito legal, foi uma querida, que eu fiz uma peça com ela, né? Os Ratos do ano 2030, foi muito legal a peça também. E eu sempre quis fazer uma outra peça com ela, mas não deu. Você fez alguma do Vianinha também, não fez? Ah, fiz muito, do Vianinha. Rio São Paulo. Rio São Paulo. O que você acha da televisão, já te falei do teatro, a televisão antes e agora? A televisão, ela tem várias faces incríveis, né? Ela vai desde a novela até aquelas tragédias dos telejornais, sabe? Então, eu acho que o espectador tem que encarar isso mesmo. A televisão é isso, é uma confusão de imagens. Que você deve absorver aquilo que você deve absorver, entendeu? Porque você não pode ficar esperando que você vá ver um Hamlet na televisão, sabe? Não, você vai ver uma novela, você vai ver uma linha de show, você vai ver um programa humorístico. Então, é isso. Cada um escolhe o seu pedacinho lá da televisão e vai se divertindo. Porque a televisão é um divertimento só, né? Você vai me cozinhar, fazer televisão hoje em dia, né? Porque tem programa de cozinha, como dar emprego, né? É. Você fica cozinhando e não peça atenção na televisão, é isso? Eu quero até mandar um abraço à Ana Maria Braga, porque a Selanta se ausentou, né, do programa dela. Ela pediu uma licença, dizem que é médica, não é? O que for. Um beijão, nós estamos sempre torcendo por ela. Ana Maria Braga, um beijo. Te conheço desde São Paulo. Um beijo para a Ana Maria, linda, linda. Bom, eu teria que perguntar para você, mas é redundante a pergunta, a resposta, porque eu sei minha receita de bolo. Qual seria uma receita de bolo? Esses jovens que começam, que perguntam tanto, né? Não é uma receita, eu não sei o que que é. É um mistério. Vencer. Na carreira. Na carreira. Como vencer na carreira? Eu acho que você tem que ser honesto com as pessoas e com você mesmo. Bom, só isso, sabe? Você sendo honesto com as pessoas, honesto com você mesmo e cuidar das pessoas. A gente vive no meio de gente. Então, gente é importante. Gente é importante. Então, vamos cuidar das pessoas, sabe? Ter respeito pelas pessoas. Acho que você tendo respeito, você vence. Não só na carreira artística, como em qualquer carreira. Qualquer carreira você vence se você respeitar o outro. Telefone para contato, existe algum e-mail? Não, por enquanto não. Pode querer comprar seu espetáculo. É. Não, pode me procurar lá no... A gente tem uma página que é Confissões de um Senhor de Idade. Entendeu? É só acessar essa página, você vai ver o que os espectadores acharam do espetáculo e uma série de informações. Pode visitar, que é uma página muito interessante. E eu quero perguntar para você por que você não fez o personagem do Deus que eu queria que você fizesse. Porque agora eu já posso. Daniel Bacelo me mata, mas daqui a pouco já posso. Mas então, qualquer hora você vai fazer. Porque eu adoro você como ator. Obrigado, você falando, é muito obrigado. Muito, muito, muito. Você é um cara especial, você é um ator brasileiro, sabe? Representa de uma maneira brasileira. Como eu gosto que seja assim. Aqui não é um personagem, sou eu mesmo. Hoje aqui é emprego, né? Eu adoro entrevistar também. Outro lado meu, né? Não, mas eu te conheço. Mesmo assim, não fazendo um personagem, você me entrevistando, eu vejo o personagem lá atrás de você. Obrigado, entrevistado a você, não sou eu. Valeu. Obrigado por ter vindo, estou emocionado. Recebeu um homem da cultura, que janta cultura, se alimenta de cultura. Ele é a cultura própria. Flávio Migliaccio esteve hoje no Gente Carioca. Fernando Resch para o Gente Carioca. Esse é meu rio. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634 2267-1634 Esse é meu rio.